Mais um vídeo informativo aqui no seu canal favorito. E galera, é o seguinte, existem muitas perguntas, muitos questionamentos de pessoas que recém saído da inadimplência e quer ter de volta cartões de crédito. Então, muitas perguntas de como é que eles vão fazer para voltar a ter crédito. Você sabia que essa pergunta não é difícil de responder? Não é fácil, mas também não é difícil de responder. Existe uma solução, sim, que eu vou falar para você no decorrer do vídeo, ok? Só que só vou pedir antes de você que não é inscrito no canal, se possível, se considere se inscrever no canal. E aí seria bom você clicar no sininho para receber os novos vídeos, porque aqui é o seguinte, sempre temos novidade e quando sai novidade, se você clicar lá no sininho, o YouTube vai te avisar que saiu novidade no seu canal favorito, ok? Bom, e aí é o seguinte, se você gostar do conteúdo desse seu live, também no seu comentário, e se você ainda quiser, pode fazer a sua pergunta que nós estamos aqui para responder, ok? Bom, então vamos lá. Galera, é ruim mesmo, ou deve ser ruim, porque eu vejo o relato de muita gente dizendo que... Ela dando, então assim, uau, se sentindo aliviado por ter saído da inadimplensa, ok? Então muitos saem da inadimplensa por pagar a dívida, tá? Eu bato palma, lógico. E muitos saem da inadimplensa por ter a dívida ficado caducada. Também é válido, aguentou cinco anos, né? Não podia ter acontecido isso, mas aguentou cinco anos e ficou livre da dívida. Só que o seguinte, durante esses cinco anos, o seu histórico, ele ficou não só manchado, o histórico do ESR, ele não só ficou manchado, como ele ficou parado, porque você não teve nem outros créditos. Também o seu score nos biros de crédito Serasa, SPC Boa Vista, tá baixíssimo, porque você acabou de sair da inadimplensa. E aí, como é que você vai conseguir ter novos cartões de crédito? E aí, o seguinte, é muito fácil, ok? Basta você ter um pouquinho de paciência e puxar na sua memória o seguinte. Bom, vamos lá. Você tem que seguir sempre esses passos. Ah, antes de eu falar também, eu queria dizer para você que eu tenho um link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, também abrir as suas contas. Inclusive, tem de empréstimo pessoal, se você precisar, sempre fica na descrição e no comentário fixado. Bom, não vai lá agora não, deixa eu falar aqui primeiro, ok? Bom, vamos lá. Galera, algumas pessoas entram na inadimplensa, mas ele dá a opção de continuar pagando um veículo que ele está ali financiado, porque se ele não pagar aquele veículo, ele vai perder o veículo. Então, ele fica inadimplente com outras dívidas, mas continua pagando o veículo para ele não perder o veículo. Uma moto, um carro, enfim, um veículo, ok? E aí, para poder não perder aquele veículo. Outros também têm financiamento de imóveis, que é uma casa, um apartamento, enfim, e não quer perder aquela casa sem deixar de pagar, então ele continua pagando. Aí, mesmo você na inadimplência, o seu histórico está correndo. O seu histórico está indo, porque você ficou inadimplente com outras dívidas, mas continua pagando o seu financiamento do veículo ou o seu financiamento do seu imóvel. Bom, e aí ficou lá, ok? Então, o histórico ficou meio que misturado. O histórico meio ruim e meio bom. Então, está lá uma mistura, ok? Bom, e aí você ficou, nesse caso, inadimplente com outra instituição financeira, mas não é aquela instituição financeira que você está pagando o seu veículo ou pagando o seu imóvel. Veja bem, então é um ponto a mais para você. Vamos lá. Mas aí você deve ter, mas eu não fiquei, eu não fiquei com nenhum financiamento. Não tem nem financiamento de veículo e nem financiamento de automóvel. Eu tinha cinco cartões de crédito, fiquei sujo com um cartão de crédito, e aí os outros eu, então, cancelei. Ótimo. Veja bem. O que você vai fazer, então, assim que você sair da inadimplência? Por caducar ou por dívida paga? O que você vai fazer? Depois que você paga uma dívida, com cinco dias sai do SPC, né? E aí é o seguinte, o SOSR está lá com o histórico de prejuízo, que você deu prejuízo, ok? Fazer o quê, né? Mas é o que você vai fazer. Quer dizer, você vai pegar, pedir cartão de crédito num banco em que você não ficou devendo. Num banco em que você preferiu cancelar o seu cartão de crédito do que ficar devendo ele. Aí o que acontece? Você tinha bom relacionamento com aquele banco. E aí aquele banco vai voltar a te dar crédito, vai te dar o crédito, porque ele vai ver que você tinha um bom relacionamento com ele. Esse é um dos caminhos. Outro caminho é o seguinte, lembra que eu falei que de repente pessoas ficam com financiamento de imóvel e também financiamento de veículo? Então, esse banco que você está, ficou certinho, financiando o seu veículo até terminar, ou financiando o seu imóvel até terminar, ou terminando ou não, mas está tudo em dia sem ser atrasado nada, esse banco você pode pedir crédito, um cartão de crédito, que ele vai ver que você tem um bom relacionamento com ele, e ele vai te dar o cartão de crédito, ok? E a outra, a última, que é a terceira saída, é você ir nas lojas, que geralmente as lojas que tem financeira própria, que não está ligada a nenhum bancão, e lá você pedir um cartão de crédito. Existem várias lojas que acontecem isso, tem a Pernambucana, tem a Renner, tem a Riachuelo, tem outros também que não estão necessariamente com bancões, inclusive tem a Crédit, tem a DM Card, e você tem que pedir então em bancos ou financeiras que você não ficou sujo por causa dela. Então você pode pedir na loja, no seu smartphone, ou abrir uma conta e pedir pela conta mesmo, ok? Fica a dica, é só você seguir que você vai conseguir o seu cartão de crédito de novo, após sair da inadimplensa. Boa sorte!